Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário de Física Aplicada com Acelerador de Partícula. Na tarde de hoje temos como convidado o Thiago Badarosa Aramela, ele é aluno de doutorado do Instituto de Física da USP, ele está mais ou menos aí na metade do seu programa de doutoramento, e o seu projeto é sobre o estudo de processo de degradação, envelhecimento de detetores gasosos microestruturados. Então, Thiago, eu gostaria de agradecer você ter aceito o convite e apresentar, peço à audiência que feche os microfones e as câmeras e que a gente reabra na hora de fazer perguntas. Thiago, sua vez. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, para falar aqui do meu trabalho, é um trabalho em andamento, mas a gente tem pelo menos um resultado para mostrar, além de mostrar a proposta dele. Então, eu vou fazer um sumário. Primeiro eu vou falar sobre o experimento Alice e o TPC, que é o detector que eu estou trabalhando, fazendo parte, atualmente. E esse detector, ele está passando por uma atualização, quer dizer, ele acabou de ser atualizado e já começou a funcionar há umas semanas atrás. E eu vou mostrar o detector que está sendo usado agora, que é o Gase Electron Multiplier Gem. Vou explicar o que ele é, vou explicar como que ele vai ajudar, vai acelerar nessa atualização do TPC e outros usos do gene. E aí eu parto para o meu projeto de doutorado, de fato, que é o envelhecimento e a degradação desses tipos de detectores, detectores gasosos. Eu vou mostrar uma revisão bibliográfica do que é, dos modelos que existem, o que é feito atualmente e, em cima, qual que é a nossa proposta de trabalho para tentar desenvolver esses modelos de degradação. Aí, então, eu vou mostrar o primeiro resultado que a gente tem dessa proposta, que é a análise de superfície usando o TPC, que permite a gente ter uma ideia melhor de quais elementos estão sendo depositados na superfície desses detectores. E, por fim, eu vou mostrar a nossa proposta de um arranjo experimental para fazer o envelhecimento controlado desses detectores e para poder estudar como é mais a fundo esse envelhecimento. Então, primeiro, sobre o LHC e o Alice, para fazer uma introdução sobre o sistema e qual que é a importância, a relevância desses detectores elétrons para a física de partículas. Então, bem, o LHC é o maior colisor de partículas já criadas e um desses experimentos, um dos quatro maiores, é o Alice, que eu tô marcando aqui. Vocês conseguem ver meu mouse? Dá pra checar? Sim. Ah, obrigado. Então, o Alice, ele tem como objetivo, ele é dedicado para o estudo de colisões de íons pesados, por exemplo, Chum. E durante essa colisão desses íons pesados, a intensidade de energia formada é tão grande que os quarks, dos prótons e nêutrons que formavam esses núcleos, eles são desacoplados e formam uma espécie de fluido escuso chamado plasma de quarks e glumns. Nesse plasma, essas partículas estão desacopladas e não mais presas no interior de uma partícula. Mas, rapidamente, após essa colisão, a densidade de energia diminui e essas partículas voltam a, como se fosse, condensar em partículas mais estáveis como gamas, prótons, cáons, pions e coisas assim. E, então, para estudar o que acontece dentro do o que acontece dentro desse plasma de quarks e glumns, a gente monitora quais partículas foram produzidas para esse processo. E, para isso, a gente precisa de detectores que conseguem identificar e medir energia e outras propriedades dessas partículas, tentar inferir o que aconteceu durante essa colisão. E, além da importância básica de se entender esse estado da matéria, ela tem uma outra importância que, em algum... em... em certo período do universo, todo nosso universo foi composto por essa fase da matéria. Se a gente segue o modelo padrão da cosmologia, conforme a gente vai voltando no passado, a densidade energética do universo vai aumentando, aumentando, até chegar na singularidade. né? Mas, se a gente chegar nessa região, que é um pouco acima da energia... um pouco abaixo da densidade de energia das colisões de LHC, a gente tem o plasma de quarks e glumns. Então, estudando essa propriedade, a gente também pode tentar entender melhor como foi a formação das... como entender melhor os primeiros instantes do... da formação do nosso universo, que é um... eu acho extremamente interessante. Então, eu vou falar do... do detector, de fato, né? O Alice. Ele... aqui tem um esquema e... com algumas pessoas, para vocês entenderem a dimensão... da... a dimensão desse experimento. Ele é como se fosse uma cebola, com vários detectores acoplados, cada um com uma... com uma... com um motivo e um propósito diferente, que, no final, deve trabalhar junto para fazer essa identificação dessas partículas. O detector que eu vou me... que eu vou... que eu vou me ater aqui é o TPC, que é esse marcado em vermelho que fica... que fica... no interior do... 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 do barril interno do... do Alice. e aqui a gente pode ver o experimento aberto esse aqui é o L3, o solenoide que gera o campo magnético aqui no interior essas aqui são as tampas dele e aqui está o TPC marcado essa essa câmara essa câmara aqui marcada, e ele realmente talvez não dê pra entender, mas ele tem acho que 5 metros de altura algo bem grande o objetivo do TPC e a funcionalidade dele é basicamente prever a trajetória medir as trajetórias das partículas que são formadas pela colisão e fazer imagens como essa aqui, não porque elas são bonitas mas porque elas são informativas e dessas trajetórias a gente consegue tirar várias informações pra tentar identificar e acoplar os vários detectores que tem no Alice ele posso dizer que é o coração do Alice assim, sem o TPC o resto do Alice não conseguiria fazer muita física e ele sozinho é responsável por metade de todos os dados produzidos pelo Alice com essa atualização que vai ser feita agora se espera uma quantidade de dados bruto de 3, 6 terabytes por segundo durante as colisões o TPC é responsável por 3 desses 6 terabytes por segundo então justamente porque ele produz essa quantidade enorme de dados em forma de trajetórias como vocês estão vendo aqui bem, e ele funciona da seguinte maneira como eu falei um dos objetivos é é você encontrar a trajetória das partículas que atravessaram esse volume e a outra é encontrar o D e Dx dessa trajetória que a gente chama aqui de Stop in Power mas no Alice eles chamam de D e Dx então pra fazer pra como que como que a trajetória dessas partículas que atravessam são 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 calculadas se é se um se a colisão aconteceu aqui nesse ponto vermelho que eu tô marcando e saiu uma partícula fazendo essa segunda trajetória azul é ah primeiro esse esse tambor onde fica o TPC ele é preenchido por um gás é neônio CO2 e nitrogênio pra favorecer pra fazer favore favorecer a ionização de partículas carregadas que entram nesse tambor então as partículas que se são as partículas carregadas que são geradas pela essa colisão elas entram dentro desse tambor e começam a ionizar o gás aqui 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 dentro é dentro desse tambor é aplicado um campo magnético que eu tô marcando aqui a direção esse campo magnético vai fazer com que essas partículas carregadas tenha ter uma trajetória curva e com isso a gente consegue calcular o momento dessa trajetória quando ela produz essas após ela produzir essas ionizações bem tem além do campo magnético também um campo elétrico que eu tô mostrando aqui a orientação que separa os pares de ionização elétron-íon levando os íons para esse eletrodo central e esses íons são neutralizados os íons positivos são neutralizados nesse eletrodo central e os elétrons são dirigidos até essas tampas e é nessas tampas que os detectores estão 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 localizados esses detectores eles têm que ser sensíveis à posição para poder fazer uma imagem em duas dimensões da projeção da ionização dessa trajetória nessa tampa aqui de ambos os lados então com a posição a gente consegue ter uma imagem em duas dimensões uma projeção em duas dimensões dessa trajetória aí entra o time projection do time projection chamber para conseguir a direção z dessa trajetória para isso a gente mede o tempo que demorou entre a ionização e o e a e o não a ionização mas o tempo que demorou para entre a colisão entre a geração dessa partícula e o tempo que os elétrons e o sinal foram obtidos aqui na tampa e como a gente sabe a velocidade com que esses elétrons derivam aqui dentro a velocidade com que eles se movem aqui dentro a gente consegue calcular a posição z dessa dessa partícula e se a gente além da posição a gente mede a intensidade desse sinal essa intensidade é proporcional à perca de energia dessa partícula aí dentro então a gente consegue a informação da trajetória e a perca de energia medindo o sinal dos elétrons aqui nessa tampa e então com a trajetória a gente consegue calcular o momento com a perda de energia a gente consegue calcular a gente pode fazer esse plot da perda de energia pelo momento e com isso a gente consegue identificar as partículas que atravessaram ali dentro por exemplo cálons prótons protégeo elétrons pions e coisas do tipo e além disso a trajetória também serve para você acoplar os demais detectores do os mais detectores do experimento então você tem um outro detector que não sabe qual partícula que chega ali mas com a trajetória você fala foi essa partícula que chegou aqui então você consegue combinar as informações de vários detectores usando essa informação do trajetório então tem essas por isso o TPC é tão vital ele é o principal responsável pela identificação e pela forma como você acopla os vários detectores lá dentro antes da atualização aqueles os detectores que eram que eram os readouts ou detectores que ficavam na tampa eram eram feitos de multi-wire multi-wire proportional chamber ou MWPC que são camadas de grades de fios muito finos e você aplica uma tensão entre esses fios para gerar um campo elétrico para gerar um campo elétrico alto e para fazer a multiplicação desses elétrons primários porque os elétrons primários são muito poucos você não consegue medir eles diretamente então primeiro você tem que amplificar eles antes de medir então a tecnologia anterior era esses era o MWPC que inclusive deu um prêmio Nobel pelo Chapak mas com a atualização atual o que vai mudar com a atualização atual do LHC é o número de eventos por segundo que vai acontecer e essa tecnologia de MWPC não ia permitir esse aumento da esse aumento da 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 aumento da medição de 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 novos eventos por quê bem quando como eu falei para você medir o elétron você tem que primeiro amplificar ele então você tem que criar novas ionizações a partir desse primeiro elétron que geram novos pares elétrons íons os íons são super lentos são muito lentos e eles acabam se acumulando na região de amplificação o MWPC não tem um mecanismo de um mecanismo de absorção de naturalização desses desses íons então com o tempo esses íons se acumulam e começam a criar distorções no campo elétrico que vão mudar a sua medição então para para resolver esse problema eles colocavam uma grade de fios no topo que chamava gate and grid grade chaveada ou algo do tipo o que essa grade chaveada fazia é que quando essa intensidade de íons aumentava ela ligava ela bloqueava a vinda de mais sinal e absorvia os íons que estavam lá só que quando você liga essa chave você não consegue fazer medição nenhuma seu detector está desligado e o tempo e a escala de tempo desse fechado desse gate and grid era 100 microsegundos dele aberto fazendo medição e 200 microsegundos dele fechado ou seja só um terço do tempo realmente estava coletando dados e era suficiente para número de eventos anteriores mas não é mais suficiente o número de eventos que se espera com a atualização da LHC e tem uma outra desvantagem que é esse tipo de detector ele é muito propenso à degradação e em geral essa formação aqui a gente está vendo imagens desses fios e vocês estão vendo aqui a deposição de material geralmente são polímeros por causa de que acabam sendo gerados o avalanche e essa deposição de material em cima dos fios mudavam também o funcionamento e como eles são muito finos é muito fácil muito rápido você consegue você consegue você consegue encapar todo um fio com esse tipo de esse tipo de deposição então para superar essas dificuldades com a MWPC agora estão trocando elas pelos GEMS pelos Gas Electron Multiplayers eles são folhas finas de Capiton revestidos por cobre de ambos os lados geralmente o Capiton tem 50 micrômetros de espessura e o cobre ao redor de 5 ou 3 micrômetros e o funcionamento dele é o seguinte você aplica um campo elétrico entre essas folhas entre esses revestimentos de cobre para produzir um para produzir um campo elétrico bem intenso no interior desses furos que são feitos nessa folha os campos elétricos no interior podem chegar até 100 kV por centímetro e isso gera uma avalanche localizada aqui dentro esse mesmo campo elétrico vai extrair os elétrons e esses elétrons vão ser dirigidos aqui para baixo e eles vão ser coletados por um outro letrodo que fica abaixo do gênero então você consegue desacoplar a amplificação da geração de sinal isso diminui por exemplo o efeito de envelhecimento porque no MWPC a amplificação e a coleta de cargas é feito no mesmo fio então se você tem esse depósito de material em cima desse fio você também está alterando a forma como você está coletando a carga para gerar o sinal e também você pode como é desacoplado você pode empilhar vários desses detectores para aumentar o seu ganho e além de ser mais robusto a envelhecimento o principal motivo para essa mudança é porque o gênero ele tem esse mecanismo intrínseco de supressão do ion backflow que é essa geração de íons que pode se acumular e causar uma distorção do campo porque controlando os campos assim abaixo do gênero você consegue direcionar a maior parte dos íons que são esses em vermelho escuro para colidir para bater na parte superior do gênero e eles vão ser neutralizados aqui sem ter que atravessar uma grande distância você pode chegar a cerca de 70% de neutralização em uma folha só coisa que não é possível com o MWPC e para mostrar como que era para mostrar um videozinho aqui esse aqui é um videozinho de como funciona a gente fez essa aqui é a ionização primária causada por uma partícula carregada ela gera esses elétrons que são poucos então você não consegue gerar sinal sozinho com eles então você multiplica esses elétrons são atraídos pelo furo eles sentem o campo elétrico o campo elétrico intenso no interior do furo e acontece a multiplicação e a formação de pares de íons e de elétrons os íons e vermelhos os íons são muito mais lentos que os elétrons e e como eu disse o gene tem uma sacerdote intrínseca de supressão desses íons então a maior parte dos íons acabam colidindo com com a o a parte superior do detector sendo neutralizado mas mesmo assim ainda alguma alguma parte volta para o para o volume de gás e se torna assim o ion backflow só que como eu falei em geral você tem esse 30% de ion backflow no gene isso não é suficiente para você manter um redout contínuo que é sem aquele chaveamento então o que o pessoal do Alice e do time do TPC fez foi um estudo de como você coloca várias camadas desses genes para manter um ganho de 2 mil e reduzir o ion backflow de 1% cada uma dessas folhas tem algo próximo entre um ion backflow de 70% só que essas folhas intermediárias agem como um filtro então os íons que são o ion backflow que foi produzido aqui acaba sendo densalizado nessas folhas acima então ele é altamente opaco para íons que são produzidos na parte mais baixa e aqui são algumas imagens desses novos redouts que foram instalados recentemente e a vantagem agora o aumento com esse gen você consegue fazer a medida contínua dos eventos e consegue coletar mais estatística o que é vital para conseguir estudar eventos raros essa aqui é uma simulação de qual é o impacto disso do aumento da luminosidade da HC conjunto com o novo redout então aqui a gente vê como seria como era antes da atualização e a gente tem que observar o tamanho das barras de erro e como será espera ser após a atualização com uma quantidade de maior eventos você consegue caracterizar melhor os parâmetros necessários para o estudo realizados no Alice e só para só para falar eu estou atualmente no CERN vou passar seis meses aqui e eu estou trabalhando justamente com essas folhas o TPC já está lá embaixo já está instalado mas estão produzindo folhas extras para produzir detectores extras tanto para uma eventual necessidade de trocar algum desses detectores também para fazer testes externos porque uma hora que está lá embaixo é muito difícil você chegar lá e mexer nas coisas então eles vão produzir uma série de detectores sobressalentes e eu estou junto com essas duas meninas a Natália da Eslováquia e a Iota da Grécia a gente está testando essas folhas que estão sendo produzidas esse aqui e depois essas folhas vão ser mandadas para a Alemanha para continuar a montagem e quero mostrar isso aqui que no finalzinho do mês passado o primeiro feixe dessa atualização do LHC foi gerado ainda é um feixe com pouca energia pouca intensidade mas foi o primeiro feixe estável dessa nova atualização e o novo TPC está instalado e está funcionando então tem um videozinho que eu acho legal mostrar para vocês isso aqui são projeções do TPC as duas tampas e aqui uma seção transversal do interior dela e o que vocês podem ver aqui no interior é uma reconstrução das cargas ionizadas dentro do TPC como ainda a intensidade do feixe é muito baixa não tem muitas contagens então deixa eu pular para algum lugar que tenha algo mais interessante aqui então a gente vê o que a gente está vendo aqui é uma projeção dessa imagem aqui isso aqui é a mesma coisa é a projeção dessa região então conforme as partículas fazem elas geram um traço de ionização essa ionização é uma medida e aí você consegue estimar qual que era a posição Z dela e fazer vídeos como esse ok então é e só para vocês terem uma ideia essa folha aqui da escala essa folha aqui é um OROC 2 e corresponde a esse quadradinho aqui então é realmente algo bem grande então vamos voltar ó agora tem que voltar tudo ok ok pronto desculpa por isso bem o TPC o GEM não é só usado no Alice muito menos só no CERN e ele tem muito mais utilizações do que só para na física e também não só na física de partículas e aí eu tinha que eu quis escolher uma outra utilização e eu tinha que decidir qual qual eu queria mostrar para vocês e eu fui pela que eu acho uma mais extravagante que eu conheço então esse pessoal do Japão o time do Fujiwara eles produziram um GEM de VIVRO em vez de CAPTOM eles usam para isso um substrato de vidro que é fotossensivo que ele é sensível à luz útil violeta então se você expõe a luz útil à violeta a região exposta se torna solúvel a um certo reagente então eles expõem eles fazem uma máscara expõe à luz útil violeta e depois consegue fazer girar os furos dissolvendo essa região que foi exposta e eles aplicam uma eles aplicam então a camada eles depositam cobre sobre esse GEM para fazer isso e não só a composição desse GEM é diferente como a utilização também não é tão convencional em vez do readout eletrônico que é coletar os elétrons o que eles fazem é usar uma câmera e coletar a luz gerada na avalanche para isso eles usam uma mistura de gás argônio CF4 porque durante a avalanche o CF4 produz uma luz visível que consegue ser captada por uma câmera e não só o readout é diferente como eles também fizeram tomografias 3D com esse tipo de arranjo e é interessante que tem uma vantagem disso é que tem um range dinâmico muito alto quer dizer que você consegue distinguir bem regiões de alta e baixa contagem aqui ó uma radiografia de um marimbondo e você você consegue tanto ter contraste aqui na região do corpo dele onde tem mais absorção de raio-x como também aqui nas alzas que são muito finas e também dá para fazer imagens com outras fontes de radiação não só raio-x aqui é o mesmo o mesmo Fujiwara ele usou esse mesmo equipamento para fazer imagens com nêutrons nêutrons são nêutrons então eles não produzem ionização dentro do gás então o que eles fazem eles usam um conversor de bora 10 então o nêutron bate no bora 10 e é convertido em alfa e elétron posso ter errado mas acho que é alfa e elétron e esses alfas e elétrons que geram a ionização que vai ser medida e aqui do outro lado é uma imagem feita com prótons uma imagem feita com prótons com 70 meves mas bem chega de falar de gen essas aplicações e agora eu vou falar de fato da degradação então para isso eu vou mostrar esse modelinho que o professor Thiago publicou e alguns exemplos das formas de degradação relacionadas a esse modelo então eu vou mostrar quais são as causas do modelo e quais são as consequências os efeitos que essa degradação gera nos detectores em especial nos genes mas também em MWSPC porque eles possuem uma origem similar e formas de degradação similar então tem muita informação então eu vou aos poucos tentar explicar cada uma das partes desse modelinho aqui então a primeira forma de degradação que eu vou mostrar para vocês é a formação de um polímero na superfície do 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 gen e que tem como origem os produtos da avalanche os produtos da avalanche bem durante a avalanche além de ionizações você também pode ter quebras moleculares e existe toda uma área chamada de química de plasmas que estuda como que essas quebras moleculares se rearranjam durante o voo do plasmo então não é só simplesmente um par elétron você tem um par elétron e todo tipo possível todo tipo variado de quebras moleculares e radicais formados durante o avalanche e essa química é bem complexa em geral a gente usa acaba usando gases com carbono ou carbonetos orgânicos e que podem ser que são facilmente polimerizáveis se você junta isso com algum tipo de poluente no na linha de gás você pode gerar essa polimerização aqui na superfície em geral esses polímeros são insolúveis e bem duros e são bem duros e não saem facilmente assim do seu detector e aqui tem umas espectro umas imagens de microscopia eletrônica esse aqui MWPC onde você pode ver esses espinhos e bolhas em geral as bolhas são polímeros de silicone e os MWPC sofreram muito por causa desse tipo de formação de polímeros mas os genes também sofrem aqui é uma borda de um gene esse aqui é o gene limpo e aqui é depois de ser radiado com raio-x e aqui alfa e aqui a gente pode ver também a formação desses depósitos além desses produtos da avalanche você pode também ver próprios poluentes na sua linha de gás esses poluentes podem ser depositados diretamente sobre sobre o sobre o essa superfície sobre os eletrodos ou também participar da avalanche e se polimerizar junto com o restante dos fragmentos moleculares disponíveis então algumas das fontes desses poluentes são são materiais que 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 saem que evaporam de de materiais que tem dentro por exemplo colas à base de silicone ou PDMS é um tipo de de polímero que que vem de contaminação do 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 ambiente que é um tipo de de polímero com silicone que também pode entrar pode pode vir por causa de vazamento na sua câmera ou coisa do tipo e também pode vir de da reação de algum gás que seja reativo a algum material da sua da sua linha de gás então e isso pode não parecer importante mas a a qualidade da sua linha de gás é muito importante para manter a a a saúde e impedir esse envelhecimento do do detector aqui a gente tem um gráfico é o ganho relativo de uma MWPC como eu falei elas são muito sensíveis a esse tipo de envelhecimento é a mudança desse ganho é a evidência do do envelhecimento do aging da degradação do detector então a gente está comparando aqui dois tipos de linha são MWPC idênticas mas essa RD10 ela estava numa linha de gás ultra limpa que usava equipamentos com de padrão de ultra alto vácuo com tubos de de asfinox com eletropolimento enquanto a outra estava só numa linha de gás limpa com válvulas convencionais de metal algumas alguns o-rings de borracha e colas com selantes e esse material acaba soltando poluentes na linha de gás que gera esse tipo de polimerização que eu mostrei antes e acaba influenciando com a degradação do detector e uma outra fonte desses poluentes é a própria degradação por radiação o dano de radiação que o material dentro do detector sofre por exemplo o capton é rico em é um polímero que portanto é rico em hidrogênio e o professor Tiago ele mediu no lanfe a liberação de hidrogênio por capton enquanto ele é irradiado por plurélio em função da dose irradiada por ele e como a gente pode ver aqui a fração de hidrogênio foi caindo com o tempo e com isso ele pode usar um modelo para estimar qual é a quantidade de H2 produzido no interior da câmara por causa dessa degradação do capton e o importante aqui não que o material o capton vai se tornar instável por isso mas esse H2 ele pode participar da avalanche daquela polimerização e aumentar drasticamente a complexidade dos polímeros produzidos durante isso e formar camadas poliméricas mais complexas e mais difíceis sendo movidas e por fim o próprio ataque dos radicais produzidos durante a avalanche nos materiais do detector e da câmera de detecção e aqui os genes são mais suscetíveis a esse tipo de de efeito porque a avalanche acontece justamente onde o capton está exposto o capton é um polímero resistente à radiação mas de qualquer forma ele ainda sofre sofre com esse tipo de efeito isso é bem notável em misturas gasosas que tem CF4 como aquelas que são usadas em 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 os fragmentos do do de CF4 são extremamente reativos e atapam o capton aqui por exemplo tem uma imagem de um de um de um de um que foi que foi usado com o redal de óptico e com o CF4 e a gente pode ver aqui como aqui seria um um gen limpo um gen novo sem degradação e aqui como ele ficou após o uso intensivo em uma câmera de CF4 com os fragmentos atacando as bordas e aqui no caso o problema não é deposição de algum material mas aqui o problema é a deformação do furo que vai mudar o campo elétrico ali dentro e mudar portanto o campo o ganho desse detector e bem eu falei muito sobre a deposição e é o efeito mais importante e por que ele é importante por que ele altera o funcionamento do detector ele altera por causa desse efeito chamado efeito malter que é a produção de íons por causa do acúmulo de cargas positivas geradas no topo dessas deposições essas deposições elas são isolantes em geral e elas impedem ou diminuem a taxa de neutralização dos íons positivos e causa aqui uma formação de carga dessa carga positiva se essa formação é autossuficiente os elétrons do eletrodo ele pode ser arrancados emitidos entra no gás e gera uma avalanche isso cria um efeito com um loop um feedback positivo porque o elétron vai gerar uma avalanche que vai produzir mais cargas positivas que vai aumentar esse acúmulo de carga que produzir mais elétrons e por diante se esse efeito ficar descontrolado isso pode gerar até uma faísca pode danificar o detector ou em um efeito mais brando ele pode essa acúmulo de carga pode alterar o campo elétrico e mudar o campo também mudar o ganho também porque mudou o campo elétrico e bem dadas essas informações o que é feito normalmente em estudos sobre envelhecimento em geral a única coisa que é medida é o ganho em função do tempo então você coloca seu detector para funcionar e escala o seu experimento a sua fonte de radiação para acelerar o envelhecimento dele e simular vários anos de funcionamento e ver a variação desse ganho e pronto é analisa a partir só disso e pouco tem de análise mais profunda para se entender de fato o que aconteceu o que foi depositado qual que é a origem e coisas do tipo existem sim algumas análises por exemplo análise superficial para ver a composição desses depósitos mas as análises que a gente que encontramos na literatura são simplesmente de EDS então você consegue ter uma medida apenas do elemento que está composto então você não tem informação nenhuma da molecular você sabe que tem você sabe que tem carbono mas você não sabe que tipo de molécula coloca aquilo lá e não sabendo que tipo de molécula você não sabe a origem daquilo então você não sabe se vem algum fragmento do Capiton se é algum algum produto da avalanche se é algum impureza na sua linha então o que a gente está querendo é se aprofundar nesse estudo sair apenas dessa visão de de apenas medir o ganho ou apenas uma medida superficial dos elementos que compõem o depósito e a gente tem essa visão inicial e a gente tem qual que é o ciclo completo da dessa degradação da degradação por depósitos de impureza na superfície então pra isso a gente conseguiu juntar vários colaboradores pra tentar cada um auxiliando em partes diferentes desse modelo então por exemplo o Lucas Sigald da UFF ele tem um laboratório que mede a seção de choque de quebras moleculares com elétrons que é exatamente o que acontece aqui os elétrons que é exatamente o que acontece na avalanche porque com isso a gente vai saber quais são os fragmentos disponíveis na avalanche com a formação da nuvem de íons mas durante o voo esses fragmentos se interagem e formam reações mudando de mudando de mudando eles reagem e você altera de fato qual que é o fragmento que voa em função do tempo então pra isso a gente pegou a ajuda a gente entrou em contato com o Rob Wimhoff do CERN que é um especialista nessa química de íons e com o professor Cartano Miranda do IFUSP que é especialista em simulação molecular então a gente espera que com conhecimento do Wimhoff e com a habilidade de fazer simulações a gente possa simular ou pegar dados experimentais ou simular essa reação e entender como que esses fragmentos iniciais mudam até eles se colindirem com a superfície e também com a ajuda do Cartano Miranda a gente pode simular qual que é o potencial de de a distorção de de a distorção dessas moléculas na superfície pra saber se elas vão vão se manter na superfície ou vão ser neutralizadas e vão voltar pro gás e aqui também a gente a gente tem a ajuda do Gustavo de Cidade que agora não tá mais na Universidade de Nottingham tá no NPL isso do da Inglaterra que é especialista de top science que faz uma análise extremamente sensível dos compostos que estão na superfície e por fim também o o o Gustavo e o professor Tiago pra entender como a a degradação a degradação do Capitão influencia no envelhecimento com por exemplo a liberação de hidrogênio aqui no aqui no ambiente e o primeiro resultado que a gente tem é a de top science que o que o Gustavo realizou que é pra medir então a composição desses desses depósitos de de isolantes de polímeros na superfície do 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 time of fly sims que é secondary ion mass spectrometry é e ela funciona da seguinte forma a gente a gente a gente atinge a amostra de interesse com um feixe de de íons pesados ou ou cluster desses íons de forma a criar um sputtering na superfície e remover as moléculas superficiais os átomos superficiais dessa amostra esses produtos do sputtering é direcionado pra um TOF onde a gente pode medir a massa deles e o interessante é a sensibilidade enorme que ele tem pra massas moleculares e a diferença disso e de outras medidas por exemplo de EDS é que a gente consegue medir fragmentos moleculares não só elementos então a gente pode tentar entender qual que é qual que era de fato a molécula que estava presente na superfície e pra isso a gente usou essa amostra de 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 degradado era um gen que tinha sido usado no CERN com um como redout óptico e por isso eles usaram o CF4 e ele foi usado com muita intensidade até que uma faísca que vocês podem ver aqui matou destruiu o detector a gente pegou então a gente usou essa amostra como uma prova de princípio para saber se o ToffCins era capaz de dar alguma informação sobre esses depósitos nas profícies do detector então uma 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 característica também interessante do ToffCins é que você pode acoplar esse feixe de que 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 causa o sputtering com outro que vai desbastar que vai remover uma camada poucas camadas poucas camadas atômicas com isso você consegue fazer alternando esses dois feixes você consegue fazer uma medida em profundidade você faz uma medida remove camadas faz outra medida e consegue ver como a a concentração dos fragmentos moleculares que você mede muda com a profundidade e foi o que a gente fez aqui aqui no ToffCins você tem a a profundidade na amostra e os os diversos fragmentos moleculares encontrados e aqui a gente pode ver um espectro da superfície então a gente vê uma quantidade enorme de picos mostrando que a riqueza é a quantidade diferente de elementos de fragmentos de moléculas que tem ali e por fim um espectro na região mais profunda medida e aqui a gente só vê basicamente cobre então o que a gente está vendo aqui é a diferença entre a superfície suja e o cobre puro que a gente gostaria de encontrar então a gente confirma a presença de uma quantidade grande de fragmentos ali e além de perfumes de profundidade também podemos fazer um mapa em duas dimensões dessa amostra e é o que a gente está mostrando e combinar essas duas informações para fazer uma imagem em três dimensões e é o que a gente está fazendo aqui a gente tem um mapa em duas dimensões e aqui nessa flecha a gente está vendo como que é a concentração de cada um desses fragmentos moleculares muda com profundidade essa seta mais superficial e mais profundo então o que a gente pode ver é o cobre mais ou menos constante como se deve esperar porque o cobre é o material principal a gente vê cromo o cromo é usado como um adesivo entre o capítulo e o cobre então a gente também espera que ele esteja aqui e além disso a gente vê essas moléculas orgânicas complexas o que a gente pode ver é que a partir de certa profundidade elas desaparecem mostrando que elas são bem superficiais e foram depositadas em cima e aqui a gente vê uma sombra também do próprio furo e do capítulo que tem lá dentro e bem com essas informações de fragmentos moleculares a gente consegue entender então qual que é a origem desse depósito por exemplo aqui esses fragmentos aqui são marcadores do cobre e dos seus óxidos esses fragmentos aqui a gente consegue identificar como contaminantes do ambiente esse fragmento ele é um indicador de carbono adventício que é uma camada fina de carbono que acaba se formando quando você expõe esse detector ao ar esse marcador de sódio é uma impressão digital porque por algum motivo alguém colocou o dedo sobre o sobre o gen e isso aqui é o sódio do suor desse dedão dessa pessoa então a gente tem uma impressão digital aqui e aqui a gente consegue ver moléculas mais complexas tanto pelo padrão delas e também pelo padrão de deposição como vocês estão vendo aqui e tanto pela composição dessas moléculas a gente consegue classificá-las como produtos da avalanche e não uma contaminação ambiental então a gente consegue distinguir a diferença a origem de duas fontes de carbonos diferentes por exemplo e outra coisa que mostra que isso aqui além do padrão mas que mostra que isso aqui veio da avalanche é a composição de flúor que como eu falei isso foi usado em uma mistura de gás com CF4 e essa molécula aqui foi bem interessante da gente encontrar a gente não estava esperando essa molécula aqui por causa do nitrogênio da complexidade ela provavelmente ela é um indicador de capton indicando pra gente que a gente está encontrando capton sobre cobre o que não era de se esperar e a gente tem essa a gente pode dizer isso com uma certa certeza olhando esses espectros isso aqui são os picos de onde a gente calcula a intensidade dessas fragmentos e aqui é o pico dessa molécula em quatro espectros diferentes de quatro amostras diferentes em laranja a gente tem essa amostra o gene degradado e a gente vê um pico bem acentuado mas se a gente olhar em azul a gente tem um gene que nunca foi usado então nela a gente não encontra essa esse pico então isso quer dizer que esse pico foi gerado pela degradação pelo uso do gene agora em verde e vermelho a gente tem uma amostra de capton puro em verde é um capton nunca utilizado e a gente tem esse pico mas bem pequenininho mas em vermelho a gente tem um capton que foi degradado com radiação foi radiado com um feixe de argônio então a gente vê esse mesmo pico isso diz pra gente que provavelmente esse pico é um indício de capton degradado que a gente encontrou na superfície do 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 detector e mais essa essa concentração dessa molécula ela ela é muito mais intensa próximo aquela faísca que que danificou o detector que a gente pode ver em essa concentração em regiões intensas então provavelmente ela está relacionada com faíscas que acontecem a gente pela história que a gente espera que existem micro faíscas micro descargas que geram que possam ter gerado essas 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 esses padrões de 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 deposição dessa molécula e bem com e juntando essa informação com aquela com o efeito malter o que a gente acredita que aconteceu a nossa hipótese pra 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 pro que aconteceu aqui foi que pequenas descargas como essas aqui elas elas geram um padrão de deposição desse desse capton de que foi só foi espatrinha dentro dentro do furo e com com esse acúmulo o efeito malter pode pode começar pode pode ser ter gerado pode começar a a tomar conta e aumentar as intensidades dessas pequenas micro descargas que acontecem então com o tempo esse essas pequenas descargas podem acumular um 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 fumo isolante suficiente pra pra então causar descargas ainda maiores que podem podem por si danificar então o que a gente imagina é que teve esse efeito de loop então uma descarga iniciou o processo que pôde gerar uma descarga ainda mais poderosa mas como eu falei esse a gente fez essa essa análise em uma amostra cega a gente recebeu ela então a gente não tinha nenhum histórico sobre ela sobre quanto tempo ela foi utilizada e coisas do tipo então o que a gente pode interpretar é um pouco a quantidade de informação que a gente pode interpretar daí é um pouco fica um pouco limitada né então pra isso a gente tá a gente projetou um um arranjo experimental destinado dedicado pra esse tipo de estudo estudo de degradação e como eu mencionei anteriormente a limpeza desse aparato experimental é muito importante pra pro funcionamento e pros efeitos de degradação então a gente teve que tomar um cuidado extra pra tentar criar uma linha o mais limpa possível então a ideia é criar esse bloco de aço inox pra impedir qualquer impedir o máximo impurezas ambientais de entrar dentro da linha de gás e aqui no centro a gente vai ter a câmera de Dugem onde ele vai ser ele vai ser radiado e na lateral a gente tem outras duas câmeras câmaras auxiliares em uma delas onde a gente vai conectar a linha de injeção de gás a gente vai colocar filtros que é pra remover alguma impureza que pode estar entrando pela linha que mesmo com o nosso cuidado pode pode acabar entrando por exemplo água e oxigênio são são coisas importantes de tomar cuidado e na câmera de saída a gente pretende colocar sensores pra monitorar a qualidade do gás então também além de temperatura e pressão que é importante pra conseguir calibrar o ganho pra regular o ganho porque o ganho o ganho é um dos fatores que você que influencia com a degradação mas ele também é alterado pela pressão e temperatura então a gente precisa dessa informação pra poder fazer correções e também medir composição de poluentes como água oxigênio e estamos tentando também hidrogênio pra pra poder calcular se de fato a gente consegue detectar o hidrogênio que seria liberado pela degradação por radiação do capitão e essas duas câmeras vão ser conectadas nesse mesmo bloco pra evitar que a gente passe tubulação e tubulação dependendo de qual seja também pode ser uma outra fonte de de umidade de oxigênio e outros tipos de outros tipos de de poluentes e além disso a gente também planeja colocar um umidote eletrônico como como não parecido com aqueles que a gente que eu mostrei anteriormente mas não pra medir não pra fazer imagens do ganho mas pra fazer pra poder medir as faíscas pra gente poder tentar diferenciar que tipo de deposição foi feito por faíscas ou por um avalante convencional porque as faíscas são bem brilhantes e com uma com uma câmara a gente consegue conseguir facilmente medir elas mas pra isso a gente vai precisar de uma janela de vidro ou de um material transparente que seja condutora de um lado então a gente precisa da câmera uma câmera científica e dessa janela desse vidro eletrônico pra conseguir fazer isso por enquanto a gente vai fazer o furo pro vidro eletrônico mas vai tampar ele e aí no futuro a gente tenta acoplar também o vidro eletrônico por enquanto a gente a gente já tem os materiais pra começar a construção e alguns sensores de bancada pra fazer testes iniciais de de prova de princípio mas a maioria deles ainda não é capaz de 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 medir com a precisão que a gente precisa que a gente que a gente quer mas com o tempo a gente vai vai comprando sensores melhores pra conseguir fechar esse detectar e pra concluir então é o que a gente tá tentando aqui é dar uma visão mais ampla pra esses efeitos de degradação não apenas entender o efeito né que é qual como que o ganho é alterado por causa da degradação mas entender quais são as causas dela e pra isso a gente tá querendo usar técnicas mais avançadas de caracterização de materiais e também simulações como simulações de moleculares que eu comentei com vocês pra tentar criar um esse paranormal abrangente desses desses efeitos de degradação e bem a gente também precisa de um ambiente consolado pra fazer degradação e por isso a gente vai a gente tá montando essa esse esse aparato experimental e a gente planeja fazer esse tipo de estudo em vários ambientes com diferentes misturas gasosas com diferentes taxas de contagem de radiação e amplificação e a gente já tem um primeiro resultado preliminar que é do TOF Simps que mostrou realmente capaz de conseguir conseguir medir e classificar as moléculas que estão na superfície do na superfície do detector e a principal ganho que a gente tem com isso é a identificação da origem dessas contaminações desses depósitos que vai ser que vai ser muito importante pra gente continuar com o nosso trabalho e e é isso que eu tinha pra mostrar hoje pra vocês muito obrigado pela atenção e tô aberto qualquer tipo de pergunta que vocês têm obrigado Thiago boa apresentação gostaria de saber se alguém tem perguntas pro Thiago bom pra tentar quebrar o gelo das perguntas eu vou fazer uma pergunta é meio estranho eu fazer pergunta mas você também começou a trabalhar processando os primeiros dados da TPC né que que foram obtidos nesse test e tem trabalhado em desenvolvimento de um código pra monitoramento da calibração do TPC você poderia falar um pouquinho disso pro pessoal ah tá é então eu tô aqui no CERN por causa disso porque eu tô trabalhando com com a parte eles estão refazendo todo o software de análise de análise de tudo né do software do Alice ele vai chamar o Square agora e aí eu tô trabalhando com uma parte de calibração do TPC e é a calibração em tempo real não estática é uma calibração que acompanha no tempo então o legal disso é que você vai ser a única calibração assim feita em segundo a segundo ou minuto a minuto então a gente vai poder poder traçar no tempo a variação de ganho dessa a variação de ganho desses genes e aí pro 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 Alice isso é interessante porque bem essa não é a única calibração tem mais umas literalmente oito calibrações antes dessa essa que eu tô fazendo é a última mas essa é a que dá conta de variações temporais em rápida variações temporais rápidas então pra eles é tipo se na qualquer tipo de variação residual essa vai corrigir pra mim é interessante que eu vou poder ter um contato mais direto com o detector e vou estar monitorando a variação de ganho com o tempo então espero usar essas informações também pra entender como a degradação e envelhecimento dos genes daqui podem alterar então espero que seja uma parte de entrada pra eu usar isso também no meu trabalho sobre os efeitos de degradação legal Neme você tem uma pergunta? eu não tô vendo o chat gente então desculpa eu que tem algumas na realidade não consegui clicar o microfone tá certo? tem competência tá certo o eu fiquei curioso com achei muito legal aliás muito bom aprendi bastante sobre o gene tá certo? achei bastante interessante e o eu fiquei curioso se o quando você comentou do glatz gene ele não tem aquela estrutura cônica né? não não tem porque quando você faz com ultravioleta isso não piora muito o seu ganho pelo fato de não ser não tem aquela estrutura cônica central lá? a estrutura cônica Neme não é um não é uma não é não é proposital a estrutura cônica é um efeito porque é um efeito do et químico que que é usado pra produzir o gene esses genes convencionais é feito com litografia eletrônica né? então você usa um um usa um solvente que vai atacando o o o o captain só que como ele começa a atacar de cima pra baixo você acaba gerando a formato cônico pelo tempo de exposição que tem porque então mas se você deixar mais tempo você acaba fazendo um cilindro não é isso? no princípio ah porque você mergulha dos dois lados é isso? exatamente então é se você deixar mais tempo você vai acabar cavando por baixo do cobre sabe? não não entendi 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 então é que o que eu na verdade se você se você fizer o ataque pelos dois lados você tem o acabamento bicônico que é o furo com uma cintura no meio e também tem que você ataca de um lado só que aí você tem um furo cônico é sim é verdade tem os dois é curioso né porque que o pessoal não usa pra esse efeito por exemplo você tá estudando do vamos chamar assim de degasificação vou chamar desse jeito do capo tá certo? tá certo de guessing por causa de faísca nesse sentido o hidro não seria mais interessante como solução só que uma das vantagens do gem é porque ele é barato pra fazer grandes folhas e aí com o vidro mas o investimento é tão grande o investimento é tão grande será que não valeria a pena fazer um gem de vidro pra evitar esses problemas é que o de vidro o de vidro você só consegue fazer o ficgem ele faz o fio fino o suficiente ah entendi mas os slides são meio lentos então não tô conseguindo voltar rápido o suficiente pra fazer mais mas exatamente esse aqui por exemplo não é o microscópio ah não ele até nem é tão fino não olha o vídeo mas mas é existem também cônicos é ele como é que você vai fazer cônico contra violeta não não é uma coisa meio eu consigo entender tá certo mas o bicônico em geral é um efeito da própria forma de de fazer existem vantagens no cônico na verdade porque o cônico tem menos acúmulo de carga porque no caso do do bico do bicônico algumas cargas elétrons ou íons acabam batendo e ficando ali e é isolante então acaba fazendo um acúmulo de carga ele chama de charge up e em geral o cilíndrico ele é ele é ele tem menos efeito então o ganho varia menos com 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 a taxa ou coisas do tipo só que a vantagem do bicônico é porque ele é mais resistente à faísca então aqueles biquinhos sei lá o caminho né o caminho pra percorrer pra gerar a faísca no gás é maior porque tem que dar uma volta desculpa por usar esses termos mas o bicônico é mais é mais resistente à faísca então mesmo que ele ele não tem um ganho tão estável quanto o cilíndrico o pessoal usa mais por causa da resistência à faísca na verdade se ninguém tiver mais alguma eu posso perguntar outra coisa vai em frente né pode pode perguntar eu fiquei é eu tenho curiosidades né porque eu vou ensinar exatamente da área não é isso mas por exemplo quando você fez aquela análise você mostrou os dados do TopSync tá certo pra e mostrou a contribuição do cromo pode ser que eu tenha interpretado errado não a outra aqui faz aí na função do tempo esse isso eu entendi direito eu posso ter entendido errado tá certo mas eu a minha impressão é que quando você está com ela mais escura essa figura você tem menos cromo e quando você tem mais é isso conforme vai ficando maior vai ficando maior e ele é e ele não está na superfície apesar de você ele não tem uma camada porque eu entendi que era um selante que você tinha colocado ele estava ligado a uma espécie de selante que você colocou ali não é isso é aqui a gente pode ver que ele está aqui é a mesma uma imagem uma dimensão do cromo então ele aumenta com com ele aumenta quer dizer você está dizendo pra mim que o selante é muito maior que essa análise que você estudou aí é isso que você está falando o selante era muito maior porque você está vendo o cobre também sim sim é que o selante não é colocado na superfície do cobre ele é colocado entre o cobre e o capton isso ele está ele ia ter mais entendeu você está vendo mais cobre do que o selante você está tentando entender essa contribuição pelo menos pelo gráfico que você mostra ali é que o cobre está acima do cromo só que eu acredito que tem uma pode ter primeiro pode ter uma adição de cromo no cobre ou que pode ter tido alguma difusão de cromo no cobre é então é isso que eu estava tentando entender porque não tem cromo nenhum na superfície vamos chamar assim é que o cromo é o cromo menos cobre na superfície está certo é lógico você tem o seu material todo aí é sim menos cobre na superfície eu coloco mas tem muito menos cromo está certo o cromo vai crescendo depois está certo bastante está certo até mais que o cobre porque o cobre vai caindo se você for ver a relativa a relativa pelo que eu entendo do seu gráfico ele vai caindo essa azul em cima o cobre é esse aqui esse em cinza então cobre é esse em cinza isso isso eu fiquei na dúvida se era a mesma cor que você tinha com as letras se o cromo era o vermelho está quase certo eu não consigo enxergar o tamanho da letra direito está certo então eu imaginei que o cobre estava crescendo está certo o cobre está crescendo um pouco e depois abaixa isso uma coisa que eu não tenho certeza é da calibração usada se ela a calibração usada porque tudo junto a oficina é relativo então eu não sei se a cada a cada imagem foi feita uma normalização pelo número total de contágios essa é a pergunta exatamente será que fez eles fizeram essa normalização ou não eu vou te falar que eu realmente eu não sei então pode um efeito que a gente pensa que está aumentando pode ser na verdade algum efeito de normalização isso exatamente eu estava pensando em uma coisa desse tipo no cromo eu acredito que não é porque a gente acho que realmente a gente não vê o cromo na superfície ver mais no fundo mais no cobre a gente pode ver menos no cobre na superfície porque talvez tenha esses depósitos mas a gente não sei e finalmente para dizer que eu queria entender você disse que colocou que lá no no detector qual detector? que é o TPC está certo? você tem você tem o gás neônio vocês usam neônio dentro do o pessoal usa neônio lá dentro é muito mais caro usar neônio é muito mais caro só que eles têm um sistema de gás fechado em vez de você jogar o gás fora o gás recircula e aí eles filtram o gás ah imaginando porque neônio é muito caro e não é um volume pequeno e não é um volume muito pequeno pelo que você mostrou não é uma vantagem também você ter um ciclo fechado aí você pode controlar melhor a pressão porque um ciclo aberto você está mais você está mais suscetível à pressão ambiente porque senão você não vai conseguir muito mas em compensação você tem que ficar checando a qualidade do gás ele mata o sinal então eles estavam com eu acho que eu acho que é 25 ppm de oxigênio o máximo e eles estavam com alguma coisa como 75 e ele estava tocando vários alarmes durante ninguém ficou assustado tem vários outros problemas piores que esse para enfrentar então obrigado eu gostei muito gostei muito eu aprendi bastante ótimo obrigado mais alguém tem perguntas eu nem sabia que o CF4 era um gás está certo a hora que eu vi eu falei escrever errado era CH4 o cara escreveu CF4 não é verdade a pior é que é verdade e aí e ele tem essa propriedade de emitir uma luz laranja quando ele é ionizado mas ele é tóxico ele é alguma coisa olha eu não sei te responder eu também não é uma curiosidade eu imagino que sim inclusive uma coisa interessante no MWPC ele era um gás interessante para prevenir a degradação porque ele é muito corrosivo então ele acabava removendo os depósitos que as coisas com flúor costumam ser corrosivas isso aqui por exemplo eles falam que não é solúvel é um negócio super duro que não sai direito nenhum mas daí o CF4 acabava removendo esses depósitos então servia para limpar é fio de ouro então é um pouco mais resistente o problema com o gem é que é capton então é muito mais é um polímero é muito mais frágil do que os fios metálicos então o CF4 é muito bonito mas mesmo assim na verdade o que a gente busca é uma receita análoga para o gem quer dizer qual seria a concentração de CF4 ideal para colocar para recuperar um gem limpar um gem sem atacar o cálton ou eventualmente qual seria o gás adequado para fazer isso para isso a gente está tentando entender essa química que acontece na superfície a ideia é recuperar talvez o gem que tem alguma deposição é isso? vocês têm essa é uma perspectiva essa é uma perspectiva o que a gente gostaria de fazer primeiro é entender a reação que ocorre na superfície e aí eventualmente propor alguma coisa que possa ajudar esse é o problema do Tiago badara não é mais problema do Tiago você veja que na verdade o título do trabalho dele é o estudo da degradação não estuda o problema não é resolver a degradação não é resolver a degradação mas aí é muito mais fácil ele vai lá estuda é degrada mesmo deixa comigo pô pegar no isqueiro você vai ver quão rápido a gente degrada isso bom pessoal mais alguém tem perguntas? se não tem perguntas eu vou interromper a gravação